E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra nós falarmos aqui sobre eFootball. Na verdade, eu vou passar pra vocês uma dica, mais um tutorial aqui dentro do game, como vocês podem deixar o seu jogo mais realista com algumas configurações que tanto eu pude perceber, pude experimentar na minha gameplay algumas delas e algumas que alguns inscritos me mandaram, né, cara? Que falaram, bom, mano, mexe nesses pontos aqui que vai melhorar o jogo, vai deixar o gráfico um pouco mais bonito, né, cara? É, mexendo em contraste, brilho, velocidade, mano, vou mostrar pra vocês todas as configurações que eu uso pra deixar o jogo mais realista, com que não me incomode tanto para eu jogar, porque nas configurações padrões do jogo realmente fica um pouco a desejar, né, cara? É claro que com essas configurações não vai salvar o jogo, o jogo não vai ficar ótimo, até porque isso não depende das configurações que a gente mexe, e sim do trabalho que a Konami faz, mas eu acho que em sentido de gameplay vai ficar assim um pouco mais realista e os gráficos vão melhorar um pouquinho, né, rapaziada? Eu recomendo vocês testarem isso na sua gameplay pra vocês falarem, pra vocês verem, na verdade, se tem algum impacto ou não, né, rapaziada? Vou mostrar pra vocês também aqui uma partida rápida pra vocês verem como é que fica com todas essas configurações ativadas. Então, lembrando, rapaziada, deixa o seu like aqui no começo do vídeo, mano, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, eu vou trazer todo o conteúdo de futebol, de FIFA, tudo que vocês vão conferir aqui no canal. E também me segue aqui na Boia, cara, como vocês estão vendo aqui o logozinho, nós estamos com parceria com a Boia, então lá estamos fazendo live todo santo dia, né, cara? E também, mano, tem um grupo do WhatsApp, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, você tem que me seguir lá na Boia, e o link do grupo do WhatsApp tá aqui na aba comunidade no YouTube, né, mano? Então todos que me seguirem lá na Boia, entrem lá no grupo, que lá nós resenha bastante, eu sempre que tem live eu aviso lá. Então, cara, me segue lá na Boia, que nós sempre fazemos live de pés, de FIFA, de tudo, mano. E é de graça, você também pode concorrer a prêmios, muitas coisas, cara. Então, mano, segue lá que não custa nada. E vamos lá, né, rapaziada? Aqui estamos no eFootball, como vocês estão vendo, estamos aqui no jogo. E vamos lá mostrar pra vocês quais são essas configurações. Tem algumas configurações que a gente mexe aqui no menu, e tem outras configurações que a gente mexe lá dentro da partida, né, cara? É claro, como eu falei pra vocês, não vai ser a salvação, não vai salvar o jogo, mas vai deixar o jogo um pouco mais realista, né, rapaziada? E eu acho que pra você que tá jogando esse jogo, que está se esforçando pra tentar absorver ao máximo do que o jogo tem a oferecer, eu acho que é interessante você experimentar essas coisas que eu vou passar a vocês agora. É claro, que tem coisa que pra mim eu me adapto melhor, e tem coisas que pra vocês talvez não façam tanto sentido. Então, é claro, vocês podem mexer da melhor forma que vocês quiserem. Aqui é só uma dica, cara. Você pode colocar alguma coisa que eu vou colocar aqui no vídeo, ou pode não colocar, se você não quiser. Ou você pode melhorar um pouco mais, porque são só configurações. Então você aumenta um pouco mais se você preferir, você abaixa, e deixa da forma que você preferir, beleza? Só vou mostrar pra vocês a forma que eu estou utilizando recentemente, né, rapaziada? Vamos ver aqui, primeiramente, em configurações do jogo, né, cara? E aqui temos dois pontos determinantes pra deixar o jogo realista, que óbvio. É a tela do jogo, o áudio 3, né, cara? E a câmera também. Então vamos, primeiramente, ver aqui em tela, cara. E essa daqui foi a configuração que o inscrito me mandou, mano. Que ele fala que vocês virem aqui, primeiramente, em brilho e em contraste, que é assim, no brilho do jogo e no contraste da partida, né, rapaziada? Vocês deixem o brilho no 40. Vamos deixar aqui o brilho no 40. Essa eu ainda não experimentei, eu quero ver como é que vai ficar. Eu vou deixar aqui o contraste no 56, cara. É 57, mano. Eu vou aumentar um pouco mais o contraste, que fica o couro um pouco mais viva, né, rapaziada? Então vou abaixar o brilho e aumentar o contraste. Vou deixar o 55 pra não ter erro. E, mano, vou deixar dessa forma e vou experimentar, né, rapaziada? Aí depois, mano, vem aqui em tela da partida. Vamos ver aqui. Desliga o radar, que é aquele radarzinho que fica embaixo. É claro que pra deixar o jogo realista não tem que ter o radar. Até porque quando vocês assistem uma partida da vida real, não tem, né, mano? Caixa de nome do jogador também deixa desligado. Nível de ataque, defesa daqui também não vem muito ao caso. Info, nível de ataque. Isso aqui você pode ir desligando. Barra de força eu deixo ligado. Até porque, mano, jogar sem barra de força e ser a exibição do cursor é impossível, né, cara? Aqui temos medidor de resistências aqui também eu deixo desligado. Tempo e placar ligado, obviamente. É exibir o nome do jogador do time adversário desligado. É guia de bola parada. Também você pode deixar desligado, mas eu deixo ligado. E comandos de comemoração também ligado. Isso aqui também é bom deixar desligado, né, cara? Pra não dar conflito com a tela. E agora a gente vai vir aqui em áudio, mano. E essa é a configuração de áudio. Muitas pessoas não sabem, mas sim tivemos uma novidade aqui na configuração de áudio, onde deixa o áudio mais realista. E o que acontece, Manoelba? Bom, vocês vêm aqui em áudio do jogo. Eu tô deixando no personalizado porque se eu colocar algum desses outros, ele vai ativar a música, né? A música que vai ficar tocando de fundo. Então eu deixo em personalizado pra eu deixar a música no mudo, né, cara? Pra não acabar dando direitos autorais, né, rapaziada? Mas vocês deixem alguma dessa opção ativa, tá ligado? Vocês deixem, ó. Se vocês estiverem a fim de ouvir um áudio padrão, que é o áudio do jogo, que sempre tem padrão, cara. Se você quiser assistir a partida como se você estivesse assistindo um jogo de TV, você põe em TV, que eu acho que vai ficar um pouco mais controlada. A narração vai ficar um pouco mais alta do que o volume da torcida, do que os loucos do estádio e assim por diante. Então se vocês quiserem ouvir da torcida, cara, eu acho que a torcida vai entrar um pouco mais em primeiro ambiente e o narrador vai ficar um pouco mais em segundo plano, vai ficar uma partida bem mais realista pra você que gosta de sentir a partida como se estivesse vendo a torcida. E o eSports e também a transmissão, né, rapaziada? A transmissão, eu acho também que vai priorizar um pouco mais a narração, mano. Aí você escolhe a que você melhor preferir, né, rapaziada? Tô tirando personalizado pra eu deixar o volume da música no mínimo, né, cara? Mas isso daqui também eu não vou experimentar agora pra não acabar dando direitos autorais no vídeo, né, cara? E a câmera, mano, a câmera é a seguinte. Foi uma configuração também que o inscrito me mandou, que ele falou Bom, mano, eu até assisto essa câmera aqui que eu tô achando bem bacana, né, cara? Porque, mano, a câmera que tá do jogo é essa aqui do duelo, né, cara? É a câmera do duelo que é aquela câmera, mano, que fica aproximando e desaproximando com o decorrer da partida. Você vai pro lance um contra um, a câmera aproxima. Você vai num lance em que requer mais profundidade, a câmera desaproxima. Fica de longe, né, cara? Então, mano, a câmera que ele me mandou... Deixa eu até vir aqui pra eu fazer as configurações corretas junto com vocês. A gente já testa que eu não testei a câmera também, né, mano? Deixa eu ver. O nome da câmera é a câmera estádio. Beleza, essa câmera aqui, ó. Essa é a câmera duelo, cara, que é a câmera padrão do jogo. Que já é horrorosa, né, cara? Então eu vou deixar aqui a câmera no estádio. Aqui fala. Deixa eu ver. Mano, como é que eu consigo arrumar as configurações? Eu acho que só lá no jogo, né, cara, que eu consigo arrumar os detalhes. Tipo, ângulo, zoom e tudo mais. Eu vou tentar arrumar lá na hora do jogo. Aqui eu vou... Também tem as configurações aqui que priorizam um pouco mais, cara. Beleza, moda afinal. Eu vou deixar essa só no estádio por enquanto. E tem outro bagulho também, cara. Que... Nesse caso eu acho que não dá pra mexer aqui. Deixa eu ver se dá pra mexer aqui. Eu acho que só lá mesmo, cara. Então agora vamos lá pra hora da partida que ela também tem um ponto que eu acho bem legal pra deixar o jogo realista, tá ligado? Mas é claro que esse ponto que eu vou mostrar pra vocês agora não quer dizer que todo mundo vai curtir, né, cara? Porque é mais questão de adaptação. Mas na minha opinião deixa o jogo mais realista, né, cara? Porque PES normalmente tá uma correria esse PES, né, cara? Vamos colocar qualquer time, né, cara? Tá uma correria esse PES, né, mano? Então o que eu faço pra deixar o jogo mais cadenciado? É claro que isso muito vai de opção. Muito de opção do que a pessoa preferir e tudo mais. Esse daqui você inclui se você quiser no seu jogo. Mas você vem aqui, ó. Em jogabilidade. Eu deixo a velocidade de jogo número zoom. Por quê? Porque esse jogo aqui eu acho que tá uma correria, né, cara? Põe pra correr, mano. Ninguém pega e fica totalmente irreal. E esse menos zoom deixa o jogo mais lento, cara. Então isso vai muito da opção de você quer deixar ou não o jogo realista. Eu gosto de utilizar essas configurações quando tem Master League. Porque eu gosto de jogar Master League e eu gosto de fazer o Master League real. Então eu deixo essas configurações ativas. Como eu não tô jogando muito esse futebol, eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês no vídeo, né, cara? A configuração menos zoom, na minha opinião, deixa o jogo mais lento, mais cadenciado. E muito dificilmente ou a CPU ou você vai conseguir ganhar uma jogada na corrida, né, cara? E eu priorizo isso porque eu gosto de um jogo mais cadenciado. É não tão exagerado como se tivesse no menos 2, por exemplo. Mas fica um pouquinho mais lento, né, rapaziada? Agora esses pontos aqui também não vem ao caso. Deixa eu ver se eu consigo mexer na câmera aqui, né, cara? Até a última partida a gente também já mexeu lá, né, cara? Você também tem que desligar aquela bola, aquele ciclo que fica embaixo do jogador. Que eu não sei se vai estar ativo ou não. Mas você também tem que desativar aquilo, né, cara? E, mano, deixa eu ver em configurações, tudo mais, regras, tal da partida. Vamos lá, cara. Vamos lá pro jogo, ver se eu consigo mexer melhor na câmera dentro do jogo. Onde vai ser bem melhor da gente mexer. Vamos ver, primeiramente, os gráficos como é que ficaram, né, rapaziada? Com o brilho um pouco apagado e os contrastes um pouco mais saltados, né, rapaziada? Olha aí, mano. Eu não sei se na câmera tá tão bom assim, né, cara? Mas eu acho que ficou melhor, né? Talvez o contraste um pouco mais baixo e o brilho um pouquinho mais alto. Eu acho que fica melhor, hein, rapaziada? Talvez eu consiga mexer nisso dentro do jogo. Porque eu percebi o jogo um pouco escuro. Essas configurações de brilho e contraste foram inscritos também que me mandou. Mas eu acho muito legal vocês mexerem nisso. Pra deixar o jogo mais bonito, né, cara? Olha como é que fica, mano. Eu acho que ficou mais legal que a cor mais viva. Só que eu vou aumentar um pouco mais o brilho, né, cara? Porque eu acho que tá bem escuro, né, mano? O que vocês acham? Cara, eu acho que melhorou um pouco os gráficos sim, hein, velho? Com essa configuração de contraste. Mas o brilho, só o brilho que tá um pouco me incomodando. Mas aí talvez seja questão de adaptação. Talvez com que eu vou jogando eu vou me acostumando. Mas eu acho que sim, ficou mais bonito do que o jogo naturalmente é, né, cara? Olha aí, mano, como é que tá? É, mano, eu vou aumentar um pouco o brilho, realmente, cara. Não deixei um brilho no 40, rapaziada. Já falo pra vocês, deixei um brilho no 45, tá ligado? Que aí eu acho que vai ficar perfeito, tá? Mas, na minha opinião, melhorou, hein, cara? Só tá um pouco escuro, mano. É, lembrando, algumas dessas configurações já tinha testado. Outras não, né, cara? Outras eu tô trazendo pra vocês do que eu vi, né, mano? Mas, na minha opinião, melhorou sim o gráfico em questão ao que é, cara. Só que, mano, na hora que você for fazer, deixa o brilho no 45, tá? Deixa o brilho no 45 e vai ficar um pouco melhor, mano. Não vai ficar tão escuro. E olha os bugs que tá dando no jogo. Meu Deus do céu, cara. É, né, mano? Tá mais bonito por causa do contraste. O cara ficou mais bonito por causa do contraste, né, cara? O cara ficou um pouco mais forte, a cor mais viva. E eu acho que isso é um ponto interessante, né, cara? Olha aí, mano. Mano, melhora, hein, cara? Melhora isso daí, mano. É algo que qualquer pessoa pode estar fazendo. Porra, a pilha já tá fraca, mano. Que desgraça, mano. Então vamos rápido aqui. Só pra mostrar pra vocês como é que fica. Ó, mano, aqui, ó. Mano, e a câmera também deu um... Olha, mano, agora é outro jogo, hein, cara? Mano, é outro jogo, hein, rapaziada? Eu não sei se na gameplay pra vocês tá travando. Até porque tá muito pequena aqui a minha tela. Eu não tô conseguindo ver muito bem. Mas na televisão, que é aquela que fica atrás de mim, que é a que eu normalmente jogo, eu vou conseguir jogar melhor. Mano, ficou bem melhor, hein, cara? Só que essa porra desse controle já descarregou, né, cara? Ah, mas quer saber, mano? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, só pra eu mostrar pra vocês. Porque se eu for pegar lá outra pilha, vai demorar um pouco, né, mano? Esse que é o mal, né, cara, de Xbox? Sinceramente, velho. Eu tenho que usar a pilha e a pilha dura menos do que a bateria do PS4, cara. Mas, mano... O que eu queria passar pra vocês foi basicamente isso. Na minha opinião, melhorou os gráficos, como vocês viram, né, cara? Na entrada do jogo, aí nesses primeiros minutos. Só que o que eu falei pra vocês é que a partida tá um pouco escura, né, mano? A cor tá mais viva, mas a partida tá um pouco escura. Então, cara, faz isso, mano. Melhora a câmera. Eu vou até passar pra vocês as configurações de câmera, cara, que eu não consegui mostrar, mas eu vou passar pra vocês aqui. Que vocês põem a câmera no estádio, coloca distância zero, o ângulo tá falando que pra colocar 10, porque eu acho que coloca um pouco menos, né, cara? Pra não ficar tão exagerado, coloca um 5 de ângulo. E zoom também deixa um pouco reduzido, né, cara? Se você gosta de uma partida onde você consegue ter uma visão um pouco mais ampla do estádio. Mas aí vai da sua opinião. O que eu mostrei pra vocês no começo, cara, vai lá, coloca o brilho no 45, porque eu acho que no 40 ficou muito escuro. Coloca no 45 que vai ficar perfeito, tá, rapaziada? Pode confiar, mano. Usa essas configurações que vai melhorar o jogo consideravelmente. O jogo sim vai ficar melhor, vai ficar mais bonito visualmente, e eu acho que vai ficar mais realista, cara. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam? Mano, é inegável que dê uma pequena melhora gráfica. Claro que gráfico mesmo a gente só vai ter melhora quando a Kurami melhorar, né, cara? Mas o que temos até o momento, eu acho que mexer nesses pontos vai sim deixar a Kurami um pouco mais viva e, consequentemente, o gráfico um pouco mais bonito, né, rapaziada? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essas dicas. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados aí ao futebol e FIFA. Me segue aqui na Boia, como vocês estão vendo aqui abaixo, né, cara? Me segue que tá aqui no primeiro link na descrição. E lá também vai ter livezinha hoje, livezinha bem bacana, né, mano? Estamos fazendo lives muito da hora, jogando PES, FIFA, então, cara, me segue lá, mano. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima e... Falou!